Deu início a grande final da Copa Sol de Futebol Societe em campo, Roma e Cape. O jogo começou a pegar, as duas equipes tentando o gol e muitas divididas. Logo a equipe do Cape abriu pra cá, após cobrança de falta, Kevin fez 1x0. Logo depois, ele de novo ampliou, 2x0. Roma acordou pro jogo e diminuiu com o belo gol de Cauê. Logo depois, chegou o empate com Bruno Martins, 2x2. E a virada da Roma veio com força total, após contra-ataque. Vinícius marca o terceiro gol, 3x2. Ainda não pelo tempo, a equipe do Cape esboçou a reação. Logo em seguida, Fulton fazendo um belo gol, 3x3. O jogo bem pegado, viu? Jogo emocionante, a Roma acabou virando com 4x3 com o Lucas Rodrigues. Fechando o primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe da Roma voltou melhor e já ampliou o placar com o Lucas Rodrigues de novo. Fazendo o quinto gol, após bobeada da defesa. 5x3. A equipe do Cape não ficou pra trás e logo esboçou a reação com Vinícius. Após baixo rebate, diminuiu 5x4. Já no fim da partida, João Paulo Goleiro bate a bola. Desvia no jogador, empatando o jogo. 5x5 para a tarde partida. Jogo decidido para as penalidades. Nas cobranças de pênalti, destaque para o moleiro Pabllo da equipe da Roma, que pegou o último pênalti batido pelo jogador Fiore. Definindo, assim, o título da Roma, campeã da Copa Sol de Futebol Society 2023. Um dia maravilhoso pra mim hoje, por fazer essa grande partida e só tenho a agradecer a Deus, é, por tudo. Os momentos que eu já passei difíceis no futebol, que isso aí nem sempre vive só de vitória. E hoje eu fui contemplado com esse pênalti maravilhoso que eu peguei e só agradecer a Deus mesmo. Muito obrigado. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!